MITSU BUKAI Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Sejam todos muito bem vindos a este canal Mais uma leitura Mais uma leiturinha fresquinha com o nosso glauco melhorado Querido Han, nem tomou banho, mesma roupa Pois é Mas se seu nome tem dois A's, por que não é Han e sim Han? É uma boa pergunta Que você não sabe responder É, pois é Muita gente faz piada com o Han Mano, eu nunca fiz essa piada, como é que eu não fiz isso? Memória Han, Han Solo É porque eu já tenho um apelido carinhoso que eu dou pra ele Que daí eu esqueço de fazer as outras piadas Mas eu vou deixar esse apelido pra lá Porque eu não sei nem se o YouTube permite que eu falhe o nome do apelido dele Será? Mas sem mais delongas Vamos ao que viemos Que é a leitura do capítulo 1126 de One Piece Você que está aí assistindo só tem que fazer umas coisinhas que eu vou pedir A primeira é deixar um like A segunda é se inscrever caso você ainda não seja inscrito A terceira é depois ali Você dá uma olhadinha no clube de membros Que a gente tem um clube de membros bem da hora pra você entrar pra tripulação Mitsu Bukai E por fim Deixe os mangás vista de um lado E ouve a gente do outro pra ter a melhor experiência dessa leitura Que preparamos pra vocês Ok? Então sem mais delongas Você está pronto, Han? Estou pronto Você está pronta? Estou pronto Depois dessas imitações e vozes ridículas Vamos dar início à leitura Põe a vinheta aí Capítulo 1126 Assumindo a responsabilidade Colocando o assunto em dia com os gigantes Em um clima muito descontraído Os chapéus de palha colocam o papo em dia com os gigantes E entendem tudo o que aconteceu Desde o último encontro com Oimo e Caxi Foi pouco depois de a gente se separar lá em Water's Heaven A gente mal podia esperar pra rever os capitães Daí fomos encontrar eles em Little Garden Hum, entendi Então foi isso aí, né? Qualquer um ia ficar furioso depois de 100 anos, né? E quando a gente chegou lá Os dois estavam saindo no soco, literalmente Ué, mas por quê? É que as nossas armas quebraram Acha que dá pra derrubar essas cabeças duras na base do soco? Não, né? Só que isso acaba sendo um problema num duelo até a morte No final eles trouxeram a gente de volta pra Elbaf Até porque a gente precisava de novas armas Vocês foram pra conseguir armas novas? Então a briga ainda continua? Claro que sim! Ah, desisto de entender Qual é, Nami? Você não aprendeu nada lá em Little Garden, não, é? Isso aí, fala pra Elbsob Que bebida forte é essa, cara? É um absinto chamado Fada Verde Vão com calma É capaz de vocês alucinarem O enorme perigo em que todos estavam há pouco tempo em Egghead Realmente ficou pra trás As lutas mortais dão lugar a um belo banquete e celebração O horror da guerra é pausado para alguns momentos de paz E não digo paus apenas da guerra de Egghead Mas também a guerra que Kuma travou desde que nasceu Contra a crueldade do mundo A sua consciência foi apagada O seu corpo transformado em um ciborgue brutalmente danificado Mas certamente ainda há uma centelha de Kuma neste corpo O que deveria ser impossível acontece E agora, após ver a sua filha ser protegida e salva por Nika O imóvel Kuma abre um sorriso com sua pequena filha sentada em seu colo Navegando juntos na imensidão de um oceano vazio Nós finalmente viemos juntos Olha papai, o horizonte Um novo incidente aconteceu há pouco mais de um mês Aqui na ilha Gartel no Novo Mundo O pirata Bartolomeu, o canibal Adentrou o território de Shanks, o ruivo E queimou a bandeira da cidade Uma clara afronta ao Yunko O canibal fez uma aposta altíssima E infelizmente perdeu A única coisa agora que precisava ser determinada Era o preço que pagaria nessa aposta Com as mãos algemadas e de joelhos Bartolomeu apenas abaixa a cabeça E seu destino fica nas mãos do imperador Shanks, o ruivo Muitos bandos e ilhas dependem da minha bandeira Se eu deixar isso passar, as pessoas perderiam a sua fé nela E meus amigos e aliados acabariam se tornando alvos Pode crer, por favor, perdoa a gente aí A gente não tava pensando Foi besteira da pesada, viu? Isso aqui é um veneno mortal Garanta que o Luffy do Chapéu de Palha o tome dentro de um mês O quê? Ele causa dores intensas Sangue e jorra pelo corpo da vítima E ela acaba morrendo Podemos deixar essa passar Contanto que seu chefe assuma a responsabilidade Não rola a gente fazer isso com o patrãozinho Luffy A tripulação de Bartolomeu é muito fiel a Luffy Dar o veneno ao Chapéu de Palha Parece ser a única escolha possível para se salvarem Porém, não é uma solução aceitável Não há o que fazer Mas, para Bartolomeu, a conclusão parece óbvia Jamais levaria esse veneno mortal para Luffy E num ato de muita coragem e consciência Bartolomeu abocanha o frasco de veneno Tira a tampa com sua língua E ingere tudo Sem medo Hein? Para com isso, chefe! Não faz isso não, vai! Não faz isso não, chefe! Não faz isso não! Por mim tá de boa O patrãozinho Luffy nunca pediu para tomar uma com a gente Ou usar a bandeira dele Eu não vou envolver ele nessa parada, não O tempo dele é precioso demais para perder com um otário que nem eu Que se meteu com um Yunko e levou uma coça de graça Te vacilo Eu queria pelo menos ver o patrãozinho Luffy ser o rei dos piratas Porcaria Desperdiciei a minha chance Feito um zerruela Galera, agora é com vocês Até a próxima Rambada Todos vamos morrer Mas escolher como morrer é um privilégio de poucos Bartolomeu viveu admirando e apoiando Luffy Ele sabe que o chapéu de palha é o homem que será o rei dos piratas E entende a sua importância para o mundo E para espalhar essa fé em Luffy Bartolomeu fez tudo o que podia E agora bastava apenas esperar o efeito do veneno destruir o seu corpo Porém, nada parece estar acontecendo Ele sente algo borbulhando em seu estômago Será que agora vem? E esse gás em sua barriga sobe, sobe Até que ele simplesmente Excelente Bartol sobrevive e todos os seus homens são soltos E podem correr para sua embarcação para escapar nos mares A tripulação de Shanks observa a fuga desengonçada dos jovens piratas E Shanks deixa escapar um leve sorriso de canto de boca Tá com esse sorrisinho aí por quê, hein? E tem como não rir Ele é tão dedicado ao Luffy Ô chefe, dá uma licença aí A gente ainda tem que ensinar uma lição para essa molecada Porém, Yasopp, o atirador do bando Sabe que para o mundo A mensagem de que Shanks deixou aquela tripulação escapar Seria muito perigosa E com apenas um tiro Destrói o Goin Luffy Senpai Neste dia, na Ilha Gartel O navio do Clube do Bartô afundou Não se sabe se houveram sobreviventes Em outro lugar do mundo A tripulação, quase completa do Barba Negra Se reúne E o Yonkou descobre tudo o que houve em sua ausência Ratnosso A Ilha é pirata Tá de sacanagem? Como que você deixou isso acontecer, Pizarro? Eu nem fiquei tanto tempo fora assim, p*** Pera lá Não é tão simples assim Ficou surdo, ué? O mundo tá nas últimas Os Poneglyphs não são mais um segredo obscuro Agora os Yonkouz vão ter que cair matando uns aos outros Pra conseguir eles Tá achando que o governo e a marinha vão ficar de boa? A gente só vê se essa parada Se estivermos prontos E você vem me dizer que deixou o Kobe, o nosso trunfo, fudir? Hein, c***? Ai, ai, ai Foi minha audit Só me escuta Não é como se eu tivesse deixado ele fugir Onde eu coloco essa loja? Ali na esquerda Ai, cuidado com essa bunda gorda aí, rapaz Tá de sacanagem que deixou o Moria fugir também? Comandor! Estamos com você, senhor! Vai dar tudo certo! Vamos lá, vamos lá! O que vai ser o Rei dos Piratas? Oh, yes! Sete dos dez Capitães Titânicos se reúnem em Ratinosso com Marshall D. Teach Para avaliar a situação e conversar sobre os planos do Imperador Pelo menos a galera tá empolgadaça! Bora aproveitar isso! Agora vai! Fala aí, cuzão! O Kobe fugiu, mas... Bom, pegamos o garpe Aí sim! Isso que é prêmio de consolação! No final você continua ganhando, Capitão! Sinceramente, eu tava tentando matar, mas ele sobreviveu Relaxa aí, cuzão! Tem pouca gente por aí que consegue dar cabo daquele velho, tá ligado? Foi um trabalho em grupo Parece que a sorte tá soprando pro nosso lado E também pegamos a garotinha dos Três Olhos Aí, liga pro Lafitte! Teach sequestrou Pudin, filha da Big Mom E certamente tem um plano para ela e seus poderes Além disso, outra peça de seu tabuleiro está posicionada bem ao lado de Mary Joyce Base de estaleiro de Umid Alô, Comodoro Teach? Que que os revolucionários estão armando? Diz aí! Parece que o cerco tá se provando bastante efetivo As bôndolas do Porto Vermelho estão constantemente sendo destruídas Sempre que tentam carregá-las com comida Todos os navios de suprimentos de nações estrangeiras também foram suprimidos Mesmo quando a marinha consegue assegurar alimento Não conseguem impedir as bôndolas sabotadas de explodirem Desse jeito, é possível que os teniubitos de fato passem fome O que é no mínimo inédito Além de cativante Não é hora de ficar parado coçando o saco Se prepara Entendido E em Ratinosso, novamente Os outros dois capitães titânicos que faltavam chegam Catarina Devon e Van Alvor Se aproximam, trazendo o caribu do cabelo molhado Ilha Pirata Pizarro, nós chegamos Miau, é de bom Pega a gente Cora vocês é um saco, miau Vocês sabem que eu tô miau chocado, não é? Ai meu pai, socorro, é um monstro, não me leva não Ai que Deus pai, alguém me salva Que que é, hein? Sossega o facho Trouxeram o cara, é? Aham E voltando para os gigantes e os chapéus de palha Algo estranho, inesperado aconteceu Após o banquete, regado a muito absinto Todos voltam, aos poucos, a retomar a sua consciência Porém, o Thousand Sunny não está mais ao lado do navio dos gigantes Faz dois dias desde que os piratas guerreiros gigantes partiram de Egghead Entretanto, mesmo com a velocidade de navegação do Grand E Eric, eles ainda não chegaram em Elbaf O que tá acontecendo, hein? Será que todo mundo bebeu até apagar? O que poderia ter causado isso? Pra onde foi o Sunny? Eu não tô vendo ele Temos que ir contra eles Não podemos ir pro Elbaf assim Talvez eles tenham sido engolidos por um peixe Ei, vira essa boca pra lá, mulher! Os peixes daqui são grandes o bastante pra isso poder ter mesmo acontecido Senhor Luffy, pra onde você foi? E num quarto, que parece ter sido montado com peças de Lego Nami aparece com um visual diferente e roupas que parecem de uma guerreira viking Ainda atordoada, é chamada a acordar por uma misteriosa voz Ai, acho que eu bebi demais, hein? Um local de mal presságio Fim do capítulo 1126 Teremos capítulo nesta semana Mano, você tá maluco? Quanta coisa tá acontecendo? Não acreditava, não acreditava Mano, que sequência foi essa? Num capítulo a gente tem Gorosei morrendo, indo pro saco Ou como você disse, como é que é a expressão? Indo de base Me ajuda, Yoda! O que você tá fazendo, meu irmão? Meu Deus do céu, Yoda! E no capítulo seguinte Mano, essa porrada aqui, velho O Titi O bando do Bartô O bando do Bartô O Shanks Mano, isso foi, sei lá Aí não dá pra sacar qual é Ele tá declarando guerra Com essa atitude dele Que é tipo, ele falou pro maluco Pô, vai lá, dá esse veneno pra ele Ele queria testar a lealdade da frota do Luffy Ele quer bater no Luffy Ele quer ajudar o Luffy Mano, a gente nunca entendeu as intenções do Shanks E não é agora que a gente vai entender, né? Só um pontinho muito importante, né? O garpe tá vivo Isso eu já imaginava, né, mano? As mortes, geralmente O cadáver fica bem exposto E pra mim, mano Uma das melhores cenas desse capítulo Escreve aí nos comentários Qual foi a sua Porque foi bomba atrás de bomba Foi o meu papai E a Sope Depois de todo aquele papo De deixar eles fugirem e tal Explode o leu Tudo, meu irmão Vai, papai Vai É isso aí, chapas Esta foi a leitura do episódio 1126 Espero que tenham gostado Glauco ainda de férias Estamos trazendo substitutos diretos aqui Rancolô dessa vez Quem será que vai vir no próximo? Na próxima leitura Surpresinha Porque até nem... Até eu... Eu não sei ainda quem que vai ser E um grande abraço a todos Não esquece de dar aquela força aí pra gente no canal Pra chegarmos à marca de 80 milhões de homens Grande abraço Valeu, tchau, tchau Nossa, conseguiu ser pior que o A Mano, foi horrível isso, cara Da hora Shibalabilola 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 Vocês foram pra conseguir Não, peraí Que festa Agora que eu vim pra mim Ele fez, eu achei que era coletivo Não conseguem impedir as bôndolas Sob... Quê? Bôndolas sabotadas Pô Vira essa boca pra lá, mulher Os peixes daqui são grandes o bastante Pra isso poder ter... Eu odeio fazer carioca E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens